Agora que você já sabe o que é um BDD, um TDD, já viu que é possível criar robôs para que possa fazer aqueles testes que até então a gente fazia manual, hoje eu vou propor uma aula diferente para vocês. Uma aula onde a gente vai fazer uma migração de sistemas fechados. Imagina que você tem dois cenários, dois sistemas, na realidade um cenário, dois sistemas fechados, onde você não tem acesso ao código fonte dele e você precisa migrar, pegar dados desse sistema e mandar para esse sistema. O que você faria? Então na aula de hoje eu vou mostrar para vocês que é possível através de algumas técnicas que eu já ensinei para vocês do BDD, as técnicas utilizando aquele robô que eu ensinei na aula de BDD, para que você possa fazer essa migração de dados. Então fica aí segura e vamos lá, bora começar a aula. Muito bom pessoal, então na aula anterior, que é a aula de BDD, você viu que é possível criar uma espécie de robô, um box aqui, um componente, que ele consegue levantar o browser lá do seu computador e aí esse browser aqui, ele fazia uma espécie de robô pegando esse dado, fazendo esse teste e assim tudo mais. Então o nosso objetivo de hoje é fazer essa migração. Hoje a gente vai ter alguns sistemas aqui, eu vou pegar um sistema que já foi feito e vou pegar dados desse formulário e vou mandar para esse novo sistema. Ok? Depois a gente tem como fazer algo mais específico ainda, criar uma espécie de crawler, como se fosse um Google, a gente vai lá no Google e a gente digita dados numa pesquisa e a gente acha conteúdo de vários sites. Um crawler é basicamente isso, ele vai buscar todas as informações de outros sites que estão sendo criados e ele joga para o intermediário. A gente pode fazer algo desse tipo também, criar um site, outro site, a gente utiliza um robô para crawlear e jogar isso num outro site de busca. Ok? Vamos fazer isso daqui em uma outra aula, eu vou preparar isso daqui para que a gente possa fazer isso também. Mas na aula de hoje eu vou fazer a introdução para isso que a gente pode criar utilizando esse tipo de robô. O que eu vou fazer então é, eu vou pegar aqui um sistema que já tem, uma tabela de registro de cadastros, vou capturar esses dados que estão aqui nessa tabela e jogar para esse outro sistema. Linha por linha, jogando para esse outro sistema. Mas agora, imagina que eu não tenho acesso à API desse outro sistema aqui, eu não tenho acesso ao banco de dados, eu não tenho os componentes, então eu vou complicar um pouco mais as coisas. Eu vou abrir o formulário desse outro sistema, vou preencher todos os dados desse formulário e vou clicar no botão salvar aqui e vou mostrar para você que é possível, de sistemas fechados, a gente conseguir fazer uma espécie de migração. Vocês vão ver também que alguns sistemas, na realidade vocês já viram alguns sistemas que vocês estão mexendo aí, que tem aquela espécie de letra, aquele negócio chamado Captcha. Ou seja, o Captcha faz com que você consiga falar com que o humano digite aquelas letras lá. Então, sabe aquele campinho que mostra aquelas letras e aí você começa a digitar, ou então tem aquele botão que você fala assim, ó, eu não sou um robô. E aí você dá um ok e aí ele libera para você salvar os dados que você está preenchendo num formulário. Essa espécie de Captcha, ele serve justamente para evitar que robôs como esse que eu vou criar fique mandando dados para esse outro servidor, cadastrando um monte de dados de teste. Então é para isso que servem esses tipos de Captcha ou aquele botãozinho, eu não sou um robô, ok? Eu vou mostrar para vocês hoje num sistema que não tem esse tipo de segurança e aí eu vou fazer essa migração e aí também eu vou mostrar para vocês um site que teria essa segurança para que eu possa mostrar para você que não é possível fazer uma migração quando você tem um Captcha lá. Você começa a dificultar os dados para o seu robô para ele conseguir buscar dados de um lugar e mandar para outro local, ok? Bom pessoal, então essa é a nossa missão de hoje, essa é a nossa aula que a gente vai fazer. Agora eu vou lá para o computador para fazer tudo isso na prática. Vejo vocês então lá no computador. Bom minha gente, então de volta no computador, agora a gente vai para essa aula continuação ali de robôs de teste, né? Pessoal, então se você está vendo essa aula hoje, lembre-se de ver essa aula aqui, pelo menos essa aula de BDD para que você possa entender como é que configura o Cucumber, que é a ferramenta que eu estou utilizando hoje, né? O Cucumber e o Capibara, que são duas ferramentas que vai fazer com que a gente utilize esse robô de crawler hoje, né? Tá bom? Então, e para você entender um pouco mais, veja as outras aulas anteriores para que você não fique perdido aqui, tá? Então minha gente, hoje eu tenho dois cenários aqui. Eu tenho um sistema e tenho um outro sistema. Estou aqui com os usuários e senhas desses sistemas, né? Então eu vou pegar aqui o usuário e senha do sistema 1 e vou acessar o usuário e a senha. E aí esse sistema 1, ele tem algumas coisas aqui, né? Uma dessas coisas é os administradores que eu tenho nesse cenário aqui, então nesse primeiro sistema. Então eu vou até incluir um agora, ó. José, eu vou colocar o e-mail, jose.teste.com E aí uma senha para ele aqui. Ok, então tenho mais aí um outro usuário para essa lista, né? De administradores que acessam esse portal aqui, que é um sistema de chamadas, né? Beleza, então eu tenho várias pessoas aqui. Eu quero pegar todas as pessoas que estão aqui e passar para esse outro sistema. Vamos colocar aqui o usuário e senha desse outro sistema, que estão aqui também. Vou pegar esse usuário e vou digitar a senha nesse outro sistema. Então agora eu tenho esse outro sistema. Então eu tenho que pegar todos os administradores que estão aqui e passar para cá, né? Aqui tem pouco, mas imagina se tivesse 200, 300, mil, 100 mil. Imagina se tivesse muita quantidade aqui. Iria ficar insano. Então você tem que pegar e editar, pegar o dado de um, pega o nome, aí vai nesse outro aqui, novo, coloca o nome, aí pega a senha, volta nesse outro, coloca a senha e aí coloca a outra, desculpa, pega o e-mail, coloca aqui, depois digita a senha e salva, né? Imagina o tempo que você iria levar para fazer isso. Então o meu objetivo aqui, o nosso objetivo nessa aula é a gente fazer um sistema de migração onde eu posso pegar dados desse e mandar para esse, tá? Só que você vai ver que esse sistema aqui, ele é fechado, né? Então o robô, ele tem que entender o login e senha, né? Conseguir se logar por esse sistema e a mesma coisa daqui, se logar nesse, pegar aqueles dados, se logar nesse e salvar os dados aqui, né? Então o robô vai fazer basicamente isso daqui. Então para a gente começar, aqui eu tenho os sistemas aqui, né? Eu tenho esse sistema 1, tenho o sistema 2 e aqui eu tenho o cenário de robô, né? Aí esse robô a gente vai começar a fazer agora. Então lá na nossa configuração do Cucumber, eu vou criar aqui um passo a mais chamado migração, tá? Então eu vou pegar esse cenário aqui que está aqui, que era o cenário que eu estava fazendo para preparar a aula para vocês e vou criar um agora junto com vocês, um chamado migração. Então eu vou renomear isso daqui, rename e vou colocar como migração. Opa, não rolou. Migração. E aí esse migração vai ser o que a gente vai fazer, então, esse nosso teste, tá? E aí nesse caso aqui, migrar dados, né? Objetivo, resgatar os dados de um sistema e mandar para o outro. O que a gente precisa fazer? Capturar e gravar dados de um outro sistema, né? Capturar dados de um sistema, capturar dados do sistema 1 e gravar no sistema 2, né? Então a gente tem que capturar dados do sistema 1 e gravar no sistema 2, ok? Beleza. Então, dado que eu me loguei, né? Loguei no sistema 1, capturei os dados da tabela administradores, então devo cadastrá-los no sistema 2. Pronto. Um cenário muito simples para a gente resolver o problema que a gente tem aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui também? Eu já tinha feito esse cenário, eu vou só comentar aqui e fazer com vocês novamente para que vocês possam ver comigo aqui esse dado. Então eu vou criar aqui o meu passo como migração steps. Migração steps, ok? Beleza. Vou apagar tudo isso daqui. Esse outro dado meu aqui eu deixo comentado. E aí agora eu tenho então o migração steps, né? E tenho aqui o meu migração, que é o cenário que eu quero. Agora eu vou começar a criar passo por passo do meu cenário. Então eu vou vir aqui e vou rodar o comando. Cucumber, o nome do arquivo que eu quero. Então, feature e aí migração.feature. Esse migração ele vai tentar rodar para mim, não vai achar os meus passos e vai falar para mim que eu preciso criar esses passos aqui, né? Que são os passos necessários para eu fazer a minha migração. Então ele já me deu a minha sugestão. Eu vou copiar a sugestão aqui e vou colocar no meu step. Aí agora eu vou começar a fazer as minhas implementações. Então o primeiro passo é visitar o sistema 1. Então visite e aí eu vou acessar aqui o sistema 1. Então vou lá no meu sistema 1, tá aqui, copiei e vou acessar o meu sistema 1. Agora vamos ver o que vai funcionar aqui, se vai dar certo ou não. Vou rodar o meu código de novo, vou levantar aqui os meus dados e vamos ver se ele vai aparecer. Ó, ele tentou, visitou o sistema 1 e saiu. Ok, funcionou. Então agora o próximo passo é eu fazer o login e senha desse sistema, né? Então o que eu preciso fazer? Eu vou pegar aqui o passo que eu preparei e vou colocar para que vocês possam ver. Então depois que eu acessei o meu login e senha, né? Na realidade eu acessei o meu localhost 3001, ou seja, esse sistema aqui, né? Agora eu preciso começar a fazer os dados para poder me logar. Então o que eu vou fazer? Eu vou verificar quais são as chaves que eu preciso para eu conseguir me logar. Neste caso eu vou buscar pelo name, né? Como eu mostrei para vocês na aula anterior, o input ele consegue achar pelo name. Então aqui eu tenho um nome chamado login e-mail, né? Então eu vou pegar esse dado aqui para eu colocar aqui para ele preencher. Então o login e-mail ele vai preencher com este dado aqui, que é o e-mail que eu utilizo para logar nesse sistema. Então, ó, o e-mail e a senha 123456, né? E aí se eu olhar esse outro componente aqui, qual que ele é? Login senha, né? Então eu estou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Login senha e colocando a senha 123456. Depois eu vou buscar esse outro elemento aqui, que é o input e o tipo dele é submit. Então estou buscando o input onde o type dele é submit, para que eu possa conseguir clicar e fazer o meu login. Então nesse caso, input, estou dando um page.find, buscando os dados que tem na minha página, chamado input do type submit. E clico. Assim, quando eu clico, eu faço o meu login. Então eu vou fazer o teste aqui, para a gente ver como é que isso vai ficar. Vamos ver aqui. Então abri no meu cenário. Login, digitei login e senha. Entrei e saí do meu cenário. Ou seja, também funcionou. Agora, para que vocês possam ver com mais calma, eu vou botar um debugger aqui. E aí vocês vão conseguir enxergar, porque ele vai parar neste ponto. Então rodando o meu código de novo. Então vamos lá. Rodou, digitou login e senha. Parou. Ou seja, ele conseguiu entrar no sistema. Muito bom. Agora então, os próximos passos agora. Eu entrar na outra área lá, que é a área de administradores. Ou seja, digitei o meu login e senha. Agora eu preciso vir nessa área de administradores. Ou seja, nesta URL aqui. E capturar os dados que estão aqui. Então vamos lá. Primeira coisa então que eu tenho que fazer é dar um visit depois para eu capturar os dados. Então eu vou vir aqui. Vou dar um visit nessa URL. Então visit nesta URL. E aí eu vou acessar ela. Depois que eu acessei, eu posso buscar os dados da minha página. Então page.au. Eu quero buscar todos os dados. Ou seja, todas as colunas da minha tabela. Aqui nesse meu código fonte, se vocês olharem, só tem um elemento chamado table. Uma tag chamada table. Não tem outra. Só abre e fecha. Então eu posso pegar essa table. E posso pegar as trs que tem dentro desta table. Para eu pegar o elemento que eu quero. Ok? Então vamos lá. Então eu vou fazer exatamente isso. Table. E vou pegar aqui todas as trs que eu tiver nessa tabela. E vou colocar aqui uma variável chamada trs. E dentro dela eu vou fazer um it. Então trs.it do de todas as trs que eu peguei no meu sistema. Ok. E aí aqui dentro eu começo a fazer a minha magia. Então nessas trs o que eu tenho? Eu tenho uma tr aqui dentro da minha tabela. E que tem todos esses ths. E aí eu tenho aqui outra tr e que tem todos os tds. Então eu vou fazer o seguinte. Vou botar um debugger aqui. E vou ver o que é que ele vai fazer depois que eu chegar nessa parte desse meu cenário. Vamos rodar aqui o teste de novo. Levantar. E vamos ver como é que vai acontecer. Abriu. Digitou. Ok. Então eu parei aqui no meu debugger. Dei para continuar. E aí ele entrou aqui na área de administradores. E aí parou neste ponto. Opa. Neste ponto aqui. Onde eu estou dentro do meu tr. Ou seja, eu achei vários trs aqui. E aí agora dentro desse tr. O que eu posso fazer? Um ponto. Ao eu quero pegar todas as minhas tds. Então eu quero pegar todas as tds. Neste primeiro aqui. Eu não achei nenhuma td. Por que eu não achei? Agora vamos ver lá o código fonte de novo. Se eu olhar o código fonte aqui com vocês. Vocês vão ver que na primeira tr. Eu não tenho uma td dentro dela. Eu tenho th. Ou seja, que é o meu header. E na segunda em diante. Eu tenho as tds. Então neste primeiro. Eu tenho que ignorar. Se eu fizer aqui o ponto length. Isso aqui vai dar igual a zero. Ou seja, eu tenho que ignorar esse primeiro. Então eu vou copiar esse código. Vou vir aqui no meu outro código. E vou fazer assim. Se esse código ponto length for maior do que zero. Ou seja, aqui eu vou fazer o que eu preciso fazer. Se for menor do que zero. Eu vou ignorar. Ok? Então tá bom. Beleza. Então é daqui que eu vou mexer com os dados que eu preciso. Só para a gente testar. Eu vou para o próximo passo. E aí. Opa. Acabou fechando aqui. Tá bom. Então agora eu vou botar o debugger aqui. Já ignorando o primeiro. E verificando o segundo looping. Então fui pelo primeiro. No segundo ele tem que parar no debugger. Porque agora nesse caso eu tenho que ter tr aqui para mim. Porque nesse primeiro tr. Desculpa. Eu tenho que ter td. Porque nesse primeiro tr eu não tenho td. Mas nesse segundo tr eu tenho as tds aqui. Né? Beleza. Então vamos deixar o debugger aqui. E rodar o código. Para ver o que que vai acontecer. Então rodando de novo. Vamos abrir aqui. Novamente. Ele se loga. Entrou. Ah. Tá com o debugger aqui ainda. Ok. Foi para a outra página. Né? E parou. No debugger aqui para mim. Ok. E agora deixa eu ver se tem alguma coisa. Ele já caiu. Então quer dizer que esse meu tr eu tenho dados que eu preciso lá dentro. Então dentro desse tr eu devo ter alguma td que eu posso utilizar. Então deixa eu ver aqui. Tr índice de zero. Aqui é uma td. E aí eu vou colocar aqui ponto text. Olha lá. Ele me trouxe o primeiro item. Agora o 1. Ele me trouxe aqui o nome e o e-mail desse meu administrador que está lá no sistema. Ok. Se ele já tem o que eu preciso. Então olha só o que a gente podia fazer aqui. Né? A gente pode chegar e criar aqui uma variável chamada nome. E aqui eu vou capturar esse nome que eu preciso. Então índice de zero ponto text. Eu pego o nome. E aí o meu e-mail. Índice de um. Eu pego o e-mail. Igual o teste que eu fiz aqui. Índice de zero. Nome. Índice de um. E-mail. Então eu peguei o nome e o e-mail aqui. Ok. Já com o nome e o e-mail o que eu preciso fazer? Preencher isso em um array. Então eu vou criar uma variável de escopo global chamado registros. E vou colocar isso como um array. E aí para jogar esses dados de captura aqui dentro. Eu vou fazer assim. Registros é igual a imputa. O que? E eu vou colocar então um hash. Um array, né? Desculpa. Um hash dentro desse array. Nome. Igual a variável nome que eu capturei. Vírgula. E-mail. Igual a variável e-mail que eu capturei. Né? Então eu estou jogando esses dados dentro desse registros que eu vou utilizar depois. Ok? Beleza. Então já que eu peguei todos esses dados. Agora eu preciso ir para o sistema 1 e salvar os dados no sistema 1, né? Então só para a gente ver se isso está funcionando. Eu vou botar um debugger aqui no sistema 1 para que a gente possa verificar. Mas antes eu vou dar um visit no sistema 1 não. No sistema 2, né? Que é o sistema que eu quero acessar. Então eu vou dar um visit nesse sistema 2. E vou verificar se esses registros já tem o que eu preciso. Então x é igual a vazio aqui para eu testar. E aí vamos lá. Então vou rodar de novo o meu cenário. Rodando o meu teste. E aí vamos ver onde ele vai parar. Abri o meu browser. Digitou, acessou. Acessou ali a área de administradores. Ah, deixa eu arrumar isso aqui primeiro. Tirar o debugger dali de cima. Já está começando a atrapalhar. Então vou tirar esse debugger daqui. Ok. Rodando de novo. E aí vamos lá. Acessou. Digitou para mim. Entrou na administradores. Capturou. E parou aqui, né? Entrou no sistema 2. Agora eu quero ver o que ele tem no arroba arroba registros. Olha lá. Ele já tem os dados que eu quis. Capturou para mim. Todos os usuários daquele outro sistema. Agora a gente precisa jogar no sistema 2, né? Então eu dei um visit no sistema 2. E aí aqui no nosso cenário. Ele parou aqui para digitar o login e senha. Então o mesmo código que eu utilizei em um sistema. Eu vou usar no outro sistema, né? Vou pegar exatamente isso daqui. E vou utilizar para entrar nesse sistema também. Só que nesse sistema, o sistema 2 aqui. A situação aqui é outra. Por quê? Porque se a gente inspecionar aqui, o login dele, ele está como e-mail normal ou nome. E a senha está como senha normal, né? Ou seja, aqui os nós são diferentes. E o botão OK é um type submit. Então neste caso, ele é um pouquinho diferente. Então eu vou tirar aqui esse login. E vou deixar somente o nome de acordo com o que está aqui, né? Ou seja, esses daqui estão desse jeito. E-mail e senha está assim com a senha. Legal. Então agora eu vou digitar o e-mail e senha do novo. Então eu vou pegar esse teste aqui que é usuário e senha desse outro. E aí a senha aqui eu vou entrar. Depois que eu entrei no sistema, aí vamos lá. Eu vou entrar aqui também para a gente capturar o cenário. Então entrei e a senha. Ok, aí agora eu vou dar aqui, ó, novo administrador. Então essa é a URL que eu preciso e esses são os campos que eu preciso para criar. Então eu vou acessar essa URL depois que eu me loguei. Então depois que eu me loguei no meu sistema, visit desta URL. E eu vou parar no debugger aqui para depois a gente preencher esse formulário. Então eu vou rodar o teste mais uma vez aqui para a gente ver como é que está ficando. Rodando de novo o teste. Abri aqui o meu browser. Ok. Entrou em um sistema, capturou os dados, entrou no outro sistema, parou aqui no novo criador. E aí daqui eu vou preencher esses dados. Ok? Então vamos ver os dados que eu preciso preencher. Vou voltar aqui no meu sistema. E aí o que eu preciso preencher aqui, ó. Eu preciso preencher administrador nome, ou seja, aqui eu tenho que pegar. Administrador e-mail. Administrador senha. E preciso clicar no botão input submit. Legal. Então se é isso que eu preciso, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui, ó. Bem parecido com esse código que está aqui, né. Só que dessa vez mudando os inputs. Então eu tenho aqui que pegar o input de nome, o input de e-mail, o input de senha. E aí, como a gente já capturou os dados que a gente queria desse outro dado que está dentro dessa variável de registros. Então aqui eu só vou fazer um it desses dados. E vou colocar aqui, ó. Registro. E aqui dentro eu já tenho os dados que eu preciso para cadastrar nesse outro sistema. Então é registro de acordo com o nó que eu coloquei aqui. Nome, ó. Nome, nome. E aqui o e-mail. E-mail. Que eu peguei aqui. E-mail, e-mail, né. Beleza. Então preenchi o nome, preenchi o e-mail. Senha eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou clicar no botão submit. Com isso eu vou cadastrando, 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 né. Vou colocar isso daqui também dentro do meu it. Porque aí eu visito essa página, cadastro. Visito essa página, cadastro. Visito essa página e cadastro. Depois que eu cadastrei tudo, eu vou entrar aqui na área de administradores. Para que eu possa ver se ele cadastrou tudo bonitinho para mim. E vou dar um debugger aqui. Para ele parar no final. Para que a gente possa ver se deu tudo certo. Ok? Então vamos rodar aqui o código. Deixa eu dar um C aqui. Pronto. Rodando novamente. Vamos ver o que ele vai fazer. Acessou. Acessou o sistema 1. Copiou os dados. Foi lá. Cadastrou, 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 cadastrou. Está vendo? Bonitinho. E já parou aqui com os dados migrados. Ou seja, acabei de fazer um robô aqui. Que buscou dados de um sistema e colocou no outro. Ok? Então rodando mais uma vez para a gente ver aqui como é que funcionou. Então vamos lá. Acessou o sistema 1. Copiou. Acessou o sistema 2. E está fazendo o cadastro. Ok? Pessoal, agora imagina você tendo que fazer isso na mão. Imagina você com a sua equipe. Você teria que contratar uma pessoa para ficar cadastrando os dados de um sistema e jogando no outro. Imagina o tempo que ela ia levar em clicar em editar aqui, pegar os dados, copiar de um formulário, ir no outro, clicar no novo, preencher esse formulário, clicar em salvar. Olha o tempo que ele ia levar. Aqui eu criei um robôzinho simples, né? Um sistemainha simples para que eu possa crawlear dados que tem nesse sistema e jogar nesse sistema sem precisar mexer com o código dos dois sistemas, sem precisar mexer com API e nem nada. Eu utilizei um robô, crawler, para copiar dados de um lagar e jogar em outro. Ok? Esses dois sistemas poderiam ter o código fonte? Nem necessariamente poderiam ter o código fonte. São dois sistemas na web que eu simplesmente poderia, com esse meu robô, fazer o que eu precisava fazer. E o que eu tenho aqui no cenário? Um sistema, outro sistema, que estão fechados, né? Ou seja, não mexer no código fonte desses dois. E esse outro sistema aqui, que é o meu crawler, que pega o dado de um e joga no outro. Ok? Bom, pessoal, então era isso que eu queria te mostrar. Agora só, só para a gente finalizar, eu falei bastante sobre Captcha lá no quadro, né? Então, como eu estava falando para você sobre Captcha, Captcha é um objeto, um componente que você coloca no sistema, que quando você vai se logar, por exemplo, ele mostra aqui, eu não sou um robô, né? Ou então ele mostra aquela opção para você digitar aquela letra lá, que muitas vezes você não gosta daquilo, né? Então eu vou colocar aqui, Captcha, na internet, para você saber o que é. E aí, minha gente, o Captcha é basicamente isso aqui, tá vendo? Não tem esse cenário, você já não entrou em algum site que tem isso daqui, que você digita? Muitas vezes você fica nervoso com isso. Isso é que dificulta o trabalho do robô. Porque se você criar um robô, o robô você vai tentar encontrar esse input aqui pelo HTML. E aí, quando você tem o Captcha, ele não consegue entender o que está escrito aqui. Você não consegue pegar isso daqui via computador e jogar aqui. Existem algumas formas de você fazer leitura de imagens, tá? Mas aí é algo que vai dificultar muito mais a vida do programador e desse robô que ele está fazendo, para ele conseguir quebrar esse Captcha. Então, minha gente, quando você coloca um Captcha no seu login, coloca um Captcha no seu cadastro, faz com que outras pessoas que vão criar robô para poder fazer esse dado automático, fique com muito mais dificuldade para fazer esse dado, ok? Então, existem esses tipos de Captcha aqui, esse Captcha e tem esse Captcha aqui também. Eu não sou um robô, acho que você já deve ter visto isso, você tem que clicar aqui. Esse tipo de Captcha dificulta o trabalho de quem está fazendo esses tipos de robôs. Então, se você for fazer um cadastro onde tiver esse dado de Captcha aqui, esse sistema está mais seguro. Então, você vai ter muito mais dificuldade para conseguir fazer com que ele quebre essa parte de segurança e consiga fazer um robô desse tipo, ok? Pessoal, então é isso. Essa é a aula que eu gostaria de deixar para vocês. É a aula muito valiosa para que você possa conseguir migrar dados, criar sistemas mais inteligentes, automatizar dados do local onde você trabalha. E se você gostou dessa aula, não esqueça de dar um like, compartilhar, mandar para que outras pessoas também possam aprender, fazer um subscribe no canal do Tornosum Programador para que você possa receber esses vídeos em primeira mão, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Até mais e até a próxima aula. Show demais, pessoal. Olha lá, extremamente interessante. A aula com muito valor também para que você possa fazer migrações muito mais simples, né? E muito mais fáceis, ajudando aí o processo da empresa onde você trabalha ou da sua própria empresa a conseguir chegar num cenário muito mais rápido de migração de dados, ok? Então é isso. Até mais e até a próxima aula.